salve galera prometido que é o pp moto, tira foto e grava vídeos salve galera hoje eu to trazendo o aplicativo moto ai você deve estar pensando como assim galera eu to que traz games eu to trazendo esse aplicativo ai eu galera eu to que você deve estar pensando eu vou fazer 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.